As polícias militares civil uniram forças para desmantelar uma quadrilha que agia na zona rural de Eloy Mendes. Durante diligências, durante há dois meses, que a polícia civil e a polícia militar vêm realizando a verificação desses indivíduos. E na data de hoje, realizamos quatro mandados de busca e apreensão, onde um autor foi preso e diversos materiais furtados foram recuperados. Um homem de 31 anos, suspeito de chefiar a quadrilha, foi preso na casa onde morava, no bairro São Cristóvão II. A polícia teria encontrado dinheiro, um celular, refletor de LED, sete sacos de cimentos fechados e um aberto, além de seis barras de ferro que teriam sido usados em uma construção no último dia 4 de setembro. Os policiais foram até uma outra casa do suspeito e teriam localizado dentro de uma Kombi, um freezer e um aparelho de som automotivo que teriam sido furtados em uma fazenda no dia 11 de setembro. Nesse dia, segundo a polícia, a quadrilha teria invadido uma fazenda que fica próxima ao Rio Verde e um condomínio. Os criminosos arrombaram portas e levaram diversos objetos. Mas horas depois, as polícias militares civil conseguiram recuperar o material furtado. Oito sacas de café, um micro-ondas, uma motosserra, uma bateria de trator, além de diversos outros maquinários agrícolas foram recuperados no dia em um cafezal. Segundo a polícia, as investigações continuam para tentar localizar os outros suspeitos. Estão todos sendo encaminhados para a polícia civil.